Música Olá pessoal sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal Hoje vou ter um unboxing e uma pequena análise Aqui está ela A minha encomenda a tebradinha de chegar O melhor presente do dia Samaritin Wow Awesome Fatshark HDO Fatshark in the house Lindo Lindo Caixa Aqui Um paninho Fatshark Com autógrafo Uma bateria Não é a versão de pilhas Já com USB Óculos Fatshark 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 Atitude V2 Com 42 graus de fogo Estes aqui tem 37 de fogo Vocês devem estar a pensar Mas tem um fogo demasiado pequeno Eu não achei um fogo demasiado pequeno Eu achei um fogo ideal para a minha visão Os óculos Por isso Nunca comprem óculos sem experimentar Estes óculos aqui Trazem aqui já uma esponja de couro É removível Podem substituí-la a qualquer momento Tudo igual Tem um IPD de 59 a 69mm Ajustável Cá em baixo Tem aqui uma fan Tem aqui o conector para fan O botão para fan Trazem aqui o compartimento para o módulo Cartão micro SD Para vocês gravarem os vossos voos Uma resolução 960x720 Basicamente É tudo igual aos outros Porta HDMI Ligar e desligar o RX Porta para os fones Porta para o vídeo Vou fazer aqui um teste Estes óculos são 4x3 Suporta aqui na HDMI 1080p Eu gosto muito da Fat Shark Por ter um excelente conforto Varia Pessoa para pessoa Conforto Adaptação Precisamente 200g Contatei a Fat Shark Para saber o motivo Pelo qual eles não incluem aqui alguns acessórios Conforme os HD2 HD3 O motivo foi que O pessoal que tem dado feedback Que não utiliza os cabos Os acessórios Eles resolveram Remover Retirar os acessórios Nos HDO Na minha opinião Pelo valor que estes óculos custam Não custava nada incluir os cabos E pequenos acessórios Conforme os HD2 Isto na minha opinião Aqui Utilizar O meu módulo Eshine Pro 58 Nestes óculos Já com o HD Feito Posso deixar aqui na descrição do vídeo Os vídeos Para vocês verem Vou agora aqui fazer um teste Uma ligação Cá está Brutal Cá está Brutal Cá está Bonito E contraste Muito bom Como podem ver Tenho uma imagem muito fixe Estou aqui com uma Predator V2 Se utilizarem aqui uma Falkor Vai ser outro mundo Vou deixar aqui na descrição o link para os óculos Não se esqueçam de subscrever o meu canal Deixarem o vosso like Ativarem a campainha E até uma próxima Tchau 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 Tchau